Música Saudações a todos, vamos aqui a mais um vídeo rápido para vocês O Edir Macedo, o presidente da Universal, é o dono da Universal, né? Ele deu um conselho sábio aí para as pessoas que tem dinheiro Você que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com o seu dinheiro E não tem para quem deixar depois que você morrer Faça uma coisa inteligente, deixa toda a sua fortuna para a Universal É simples assim, meu amigo, faça um testamento, deixe toda a sua fortuna para a Universal Porque quando você partir, o dinheiro que você deixar vai servir para se fazer caridade Para fazer obras sociais, né? Para se fazer a obra de Deus Será? Fiquem aí com o vídeo Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora Pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas Ora, preste atenção Se você quer fazer algo que agrade a Deus Que vai beneficiar outras pessoas Antes de você morrer, antes de você passar pela eternidade Deixa o que você tem para a Igreja envolver o trabalho Ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização Com esse ministério, com essa missão de levar o Evangelho a todas as criaturas Porque tudo que eu tenho, tudo, tudo, tudo Que supostamente é meu Não é meu, eu não tenho nada É tudo já preparado para dar continuidade a esse trabalho de evangelização no mundo inteiro Já está determinado, já está definido Minha amiga, meu amigo, essa é a minha fé Nós fazemos isso porque nós cremos Nós temos certeza de que Deus, Deus se agrada dessa oferta A oferta